Olha, nós estamos no local, realmente aqui fica em frente o bairro de Vila Davi, Vila Davi 2 Foi um atropelamento e infelizmente uma pessoa veio a óbito aqui no local Polícia Rodoviária Federal já está aqui no local E segundo as primeiras informações que temos A pessoa estaria atravessando a rodovia quando estava sendo atropelada E infelizmente não teve chance de ser socorrida O corpo está um pouquinho ali na lateral, na lateral esquerda da rodovia, né?